Por acaso Por acaso eu sou filha daquele A quem por acaso mamãe se entregou Por acaso eu sou filha do branco Porque o negro não tinha valor Nem ao menos sou filha adotiva Por um motivo de força menor Por acaso eu sou filha do rico Porque o pobre morria de dor Por acaso eu sou filha do acaso De um velho caso comum de amor Por acaso eu sou filha daquele Que tão somente soube fazer Por acaso eu sou filha de um homem Que simplesmente não quis me assumir E sozinha no mundo Eu vou tentando a vida levar Não sou culpada Ninguém é culpado Hoje eu só quero um sorriso ganhar Por acaso eu sou filha daquele Que tão somente me soube fazer Por acaso eu sou filha daquele A quem por acaso eu sou filha de um homem Por acaso eu sou filha de um homem Que simplesmente não quis me assumir E sozinha no mundo Eu vou tentando a vida levar Não sou culpada Não sou culpada Ninguém é culpado Hoje eu só quero um sorriso ganhar Sem cada minuto Hoje eu só quero um sorriso ganhar